14ª na terceira posição, impressionante, olha só, o que é isso, o público é tudo, o público é muito bem, 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 a gente vai sair da 18ª, da 14ª posição, e a sua terceira, a sua terceira posição, e até a sua terceira, a sua terceira, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL